Oi gente, eu sou a Leninha, e eu sou o Pepe Lento, e hoje a gente tá jogando Super Bear Adventure, e hoje vai ser desafios para o Pepe, e hoje gente, os desafios vão ser matar o feneco gigante, o feneco do mal, e o rato do mal, mas olha só, tem uma regra, você só pode perder em torno de 4 vidas, se você perder mais, você vai ter que fazer outro, no nível hard, igual, vai Pepe, já tô indo aqui, o feneco, oi, não dá não, não entendi você não, Ah, rimuzão, então bora lá pessoal, então bora lá galera, bora que o Pepe tá ficando rico, um real é rico, um milhão, eu tenho 2 bilhões, Não, quase que o abelha foi lindo, Olhinha, calma, que o Pepe é muito bom, calma Pepe, não é pra tanto também, né, você não é tão próximo, Ah, você não consegue nem matar o chefão abelha, quero ver, foi o papai que foi pra você, Ah, mas eu, não, não, ó, entendi, 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 meu querido, ele foi no caminho errado, Querido, você não sabe nem eu, ó o Pepe, Zéu, você não sabe nem eu, peraí Pepe, Pra quê? Ah tá, meu querido, eu, você não sabe nem eu, não é? Pra cá, Olha, sobe, vem pra esse lado, sobe, Pro lado, pra cima, cima, ladro, direita, pra baixo, pro lado, pra cima, acabou, Pra ladro, pra ladro, pra ladro, gente, o Pepe também, né, Ô, Pepe, vai? E o Pepe só pode perder em torno de quatro vidas? Olhinha, eu já matei ele no ataque, não, Quem matou? Yeti! Ô, guardião, é o nome. Ô, comece com ovo, não, Pepe, é o guardião separado, Guardião, eu olhei assim, é ver novo, ver novo. O quê? É o de ele... Uma vida! Ai, já deu uma vida pra ele também. Nossa, foi colada! Pelequinho, sai da minha frente! Deixa a mãe dele matar ele mesmo. Bebe, 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 bebe. A mãe dele matou ele. Bem, filhinho. Ui, 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 ui! Ó. Ai, é só três, Pepe? Eu tinha três dele. Tem que bater nele três vezes? Três. Eu já bati duas. Pepe. Ele matou um próprio filho. Sério? Uhum. Mas que mãe responsável. Ui, ui, menino! Ai! O Pepe cumpriu só pegando, quer dizer, perdendo duas vidas. Eu pensei que ia ser ruim, mas eu fui o máximo. Tá, agora você tem que matar o chefão rato. Daí depois... Muito fácil, muito fácil. Bora, embora. Eu tô indo muito, bora. Calma, né? É muito fácil, é muito fácil. Pode ficar... Oi, Pepe. Nossa senhora, eu morri de... Gente, eu morri de susto. Eu vou sair da fase. Galera, ó, Pepe, por que você quer me matar de susto? Eu pulei lá no teto que nem um gato. Eu nem sabia. Eu não quis. Não era porque... Pra te dar um susto. Era, eu nem sabia que você ia levar um fussusto. Um fussusto? Você disse um fussusto. Um fuss... Um fussu... Um fussu de nariz. Fussu é feio. Fussu é feio, Pepe. Fala. Nariz? Tá, vamos lá. O nariz mesmo. Ô, Ninha, eu vou fazer uma estratégia, sabe o que? É. Vai mais rápido. Eu vou fazer o mesmo... Do... Ai, que soninho que me deu. Por que que tô lendo? Ai, tá com som agora. Ô, Ninha, tem uma barba. Ai, Ninha. Ai, comer chocolate. Que bom, comer chocolate. Olha aqui, ó. Nossa. Hora de disco. De morreu. Quem morreu? Quem morreu? Pepe. Pepe. Rato. Ratato. Rato. Não, olha só a minha música. Rato, ratinho. Virou um ratão. Virou a cabeça de cabeça pra baixo. Eu não entendi nada. Ó. Ratinho, 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 ratão. Eu vou pegar você. O seu... BAM BAM! Eu só tenho quatro vidas. Cinco? É isso aí. Não, você pode perder quatro. Mas quando chegar na cinco, você tem que... Não, pessoal. Esse... Esse bicho aqui é muito fácil. Eu acho... Ele é fácil, mas ele é feio. É o cobaia 1706. É. Você é por baixo da unha dele. Eu também já passei por baixo da mão dele. Eu vou até no rabo. É rabo nervoso. É rabo nervoso. Porra, meu irmão. Uma dentada. Agora é dentada? Uhum. E dá. Bote, bote, bote. Bateu, boteu, boteu. Nem foi de vida. Mas eu tô torcendo pro Pepe ainda, né? Eu não levei nenhuma vida, pessoal. Não, não. Perdeu. Levar. Você tem seis. Mão. Mão nervosa. Tá. Tapa na língua. Tapa na língua. Tapa na língua. Tapa no ber, né? Tapa na língua. Tapa no ber. Tapa na... A primeira vida. E o Pepe é sadão. Bora rabada. Nem ter nada. Vai. Isso, galera. O Pepe... Não. Eu acho que ele perdeu mais uma vida. Ele tá com quatro. Só perdi duas só, gente. Pessoal, eu não quero contar uma coisa. O que aconteceu? O Pepe perdeu uma vida porque ele tava com seis. E agora ele tá com cinco. Não é, Pepe? Fala a verdade. Fala a verdade. Não, não tô falando. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Eu esqueci, eu esqueci. Eu esqueci a linha. Muito obrigado. Pepe, comente aí, gente. Comente aí. Comente aí. O Pepe não roubou nada. Gente, comenta se o Pepe perdeu uma vida. Comenta. Que eu quero saber. Dez! Ai, gente. Você só pode perder mais duas. Eu vou contar, sabe quem? Onde ele me bateu. E o Pepe não... E o Pepe não... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o dedo. Tá em quatro, Pepe. Você não pode perder mais uma. Mais uma. Pronto. E aí, com quatro, o Pepe perdeu. O Pepe ganhou. Pepe, eu acho que o pessoal tem que deixar o like. Eu acho que o pessoal tem que amar o Pepe. Não, eu acho que o pessoal tem que deixar o like. E amar o Pepe. Não, tem que me amar. Porque na minha história... Porque na minha história eu fiz cinco. E agora, Pepe, você vai ter que fazer mais uma. Qual? Uma que você nunca fez. O quê? Que é... O videogame. Não! Não, não. Eu ia dizer... Bem... Fácil. Fácil. Amar, você é... É muito fácil. Entendi. Pepe, você só tem... Vinte ligas. Não. Você tem... Doze chances. Que é duas vezes os seis. Duas vezes? É. Ah, nem só... Ó, mas tudo bem, pessoal. Pepe é mais contagista. Contagista? Então, Pepe, eu vou colocar nele mesmo oito. Oito só? Já tem... Só tem sete agora. Não vale, Neste. Não vale. Vale sim. Era só nesse chafão. Tá, então aqui não vale. Vai lá, Pepe, termina. Vai lá, faz. Vai, Pepe. Eu tô com medo. Quando ela ir pra cima, você vai. Quando ela começar a ir pra cima, Pepe, você vai, 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 vai. Você... Meu Deus. Pela minha dica. Porque senão você teria ido na hora que ela tinha chegado, né, Pepe? Pe... Pe... Pepe, eu ia dizer, eu vou fazer pra você, mas eu não posso. Eu não faço. Agora você vai ter que aprender a segurar nesse videogame. Segura. Vai. Agora que a Aninha me deu uma dica. Obrigado, Dinka. Por causa da minha dica. Aham, eu sei. Eu vou chamar a Lisa. Pepe, não! Ah! Pepe, ei! O Pepe. Ei! Ei! Eu vou chamar a Lisa. Eu vou chamar a Lisa. Pepe. Caramba! Pepe. Ele é bebê. Pepe. Oi, Pepe. Pode falar uma coisa. Oi, Pepe. Eu acho que você deve mais um desafio. Eu acho que você deve um desafio agora pro pessoal. Pessoal, o desafio deve... Deixar o like. Cinco mil likes. Não, cinco mil não. Dois mil likes, então. Vinte. Não. Oficientemente. Não! Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. Tchau, tchau! Tchau! Oi, gente! Eu sou Papai Noé, a Luzumbi. E eu sou Papai Noé, o Zumbi. E hoje a gente está jogando o Super Bear Adventure. Super Papai Noé, o Gorlestoff Boy. Travejando. Travejando? Que que é isso? E qual é o meu desafio? Gente, hoje o Pepe vai me dar um desafio. Como ele vai me dar um meio que fácil, porque eu ainda não sei jogar direito, né? Porque ele é no Luzumbi, né? É, mas eu quero ver. Eu quero ver. Eu acho que eu sou, tipo, pró de verdade a fazer historinha. E, Pepe, como você é mais pró que eu, eu te desafio. Você não pode pisar no chão. Você tem que ir fazendo parkour nos móveis. Só que só pode pisar no chão da escada. Sim. Tipo, pode pisar em aviãozinho. Tudo que tiver. Ah, então eu já estou indo. Tchau. Só não pode pisar no chão. E na casa gigante. Olha, só deixa eu subir em cima do... É, do... De alguma coisa. Do... É... Ai, da... De alguma coisa. Sim. Eu sempre... Sobe em cima desse livro aqui de peixe. E o desafio... Ih, qual é o seu desafio? Eu comecei. Eu sou o copinho. Eu que voa. Eu tenho um treinó. Mas o meu treinó que é bro. Ele só anda. Ah. Ah, tá, tá, tá. Esse treinó do copinho não é um voa, né? Vai lá, Pepe. Aham. Então bora. Pepe! Nossa, quase que o Pepe caiu. E não... E um beijo pro Victor. E um beijo pra Lívia. E um beijo pro Júnior. Um beijo, Júnior. Júnior. E o Lívia, eu fiz tudo o que você... Eu devia fazer. Mas... É o vídeo inteiro? Oh my gosh. Não é só metade do vídeo, não. É o vídeo inteiro. Então, mas eu tenho que pegar tudo. Tenho que pegar até as figurinhas. Não, as figurinhas... Sim, tem. Tô brincando, sim. Você tem que pegar todas as figurinhas que tem, sem encostar no chão. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu... Olha só. Se você desse esse desafio pra mim, por favor... Se você pensasse em dar esse desafio pra mim, por favor... É... Pensaria bem que eu sou muito noob e não conseguiria fazer. Ah, eu sempre falo que eu sou noob e não sou noob e não sou noob e não sou noob e não sou noob. Gente, tá bom. Gente, tá bom. Eu dou uma chance pro PP. Começou muito boazinho. Gente, o que que você é? Não. Não. Se você agora encostar mais uma vez no chão... É... Você vai ter que fazer... Agachar mais? Uma palhaçada. Uma piada pra galerinha. Ah, fiam, fiquem, fiam, fiam! Não. Eu vou fazer uma piada... Ah, 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 ah. Eu vou fazer uma piada pra você... Para, para, por favor. Você vai... Eu vou fazer uma piada pra você rir. Pra quem? Pra você. E você não pode rir. Tá bom? Ah, não vai ser bem difícil pro PP ganhar, né? PP, você quer algo? Você quer ouvir minha piada? Tupê, você quer ouvir minha piada? Você quer ouvir minha piada? Então você vai ter que soltar no chão Quando você só encostar no chão Daí eu faço a piada Tupê, olha pra mim Olhei, tô olhando Olha só Que piada Que piada Que piada Que piada já é essa, véi? Que piada Que piada Pepe 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 Olha só Ó Quem é? O que que o pinguim diz pro pinguim? Pinguijote Não Você sabe que eles moram no frio, né? Sim Como tá frio aqui? Não, amigo Entendeu não, né? Não É que lá já é frio E todo dia ele é frio E ele falou Hoje tá o dia frio, né, amigo? Só que sempre que tá o dia frio Agora não entendi Ai Gente, eu vou contar agora Ah Aninha Eu não caí, tá? Aninha Eu não caí Olha, gente Olha, quer dizer Eu não caí Então Oi Pessoal Pessoal Comente aí Que eu caí ou não Eu não caí, pessoal Porque se eu Se ele caiu Vem, fala a verdade, tá? Não tá a segunda figurinha Nossa, que sorte Ele raiu Você manda a TV Quebrou a TV, né, Pepe? Ó Quem nunca deu um tapa na TV Vamos ver E não deu Quebrou a cabeça Pá, pá Vou arrancar o cabelo Não, você tá Eu não sei qual é a segunda figurinha O mecanismo A última Terceira e a última figurinha Tem uma Hum Que é Em cima da geladeira Você já pegou A de cima da porta do Ai, beleza De cima da porta Não é de cima da porta do banheiro Eu sei É de qual? É dos ratos Isso Olha, eu fui sem a Sem O Que joga pra cima Veio andando O Doidinho Deu Não Eu não consigo Alcançar E morreu Ele morreu Ele morreu, gente Não morri não Você pisou no chão Eu não pisei não Não, não pisou Que que é isso aí Que que é isso aí Olha aqui, eu não pisei Olha aqui Olha aqui Gente Comenta aí Ele pisou três vezes, né Ele pisou, né, gente Ou duas Comentem aí Comenta aí Só ganha Não, acho que ele pisou umas ruas Eu não pensei Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vamos lá Ai, eu gritei por ele Eu gritei por ele Nossa, gente Que grito que estoura Ai, de Deus Ai, de Deus Meu Deus Que medo gente comenta aí eu já vi ele ele tá indo três comente aí que aquela vez que eu não tava olhando ele caiu também comentem só a escritura de verdade viu agora eu vou cair quer ver muitas palmas na marfleta ah foi três eu fui quatro peço coração e aninha agora você merece o dedo filho muita 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 sorte o pepe fez não ele ficou lá naquela pontinha da porta não não mas aqui não vale porque que sempre todo mundo vai ter que precisar tá bom então eu te dou uma chance vim ai vou aqui na minha casinha dorme dorme um somente tá bem se eu souber uma dolininha dolininha eu acho que eu tô só porque ele tá sendo zumbi meu deus aninha sabia que eu não peguei um ursinho daqui sabe qual é é o banana podre o sem sim não cai sim gente eu não vi quer ver um bear voar no mar quer ver agora ele vai virar e voou ó olha aqui olha olha aqui olha aqui olha que tá bom olha aqui ó gente ele caiu aí ó mas isso não não você Seu papai não é o reverso Pô, morreu Caiu no chão Caiu no chão Caiu no chão Chão Você ouviu Chão Você caiu no chão O que eu tô falando mesmo Você caiu no chão Você é o batatão Você não tem Prozão Você não tem habilidade Pão, bebê Pão, bebê E mais pão Pão Você é o barrigo Pão, pão, pão Sabe como é que você entra aí? Não é assim mesmo Eu vou de entrar assim Que daí? E a gente faz uma coisa, Aninha Parece um rato Ei, por quê? Entrando pelas mortas redondas Nossa, que legal Eu nunca pensei pra abrir isso Eu já vi E a gente sai lá na pia Não Você tá no chão Você tá no chão Não tô não Eu tô aqui Mas aí conta como chão Quando subir Daí Não Tá no chão Não tô não Não tô não Cadu Não tô não, Aninha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa, o bicho aqui Que ele manda Não, não tô no chão Tá onde, Aninha? Na parede? Sim Nossa Não cair no chão Porque tá aqui Isso daí é um tipo de chão E galera Se vocês gostaram desse vídeo Já deixe o seu like Se inscreve no canal Você ainda não foi inscrito E Tive o sininho Das No Que fica Su Eu amei esse vídeo Eu também Um beijo da Aninha Pra todos vocês E um beijo do Pepe Pra todos vocês